Ah, são tantos que se levantam contra mim Sei, quer ver meu fim Mas, eu tenho que a minha cruz carregar Meu Jesus, por mim estar a pelejar E o troféu da vitória em minhas mãos vai entregar Eu tive que aceitar tudo o que fazem comigo E em meio às aflições eu bem sei Deus comigo está E no seu tempo vitórias me darás E quem se levantou contra mim Envergonhado vai ficar E em tudo eu posso até cantar O meu louvor No meus lábios sempre vai estar O meu Deus É general Vai estar comigo Para me ajudar Nenhum mal Pode me alcançar Eu tive que aceitar tudo o que fazem comigo E em meio às aflições eu bem sei Deus comigo está E no seu tempo vitórias me darás E no seu tempo vitórias me darás E quem se levantou contra mim Envergonhado vai ficar Eu tive que aceitar Tudo o que fazem comigo Em meio às opressões Eu vencei, Deus comigo está E no seu tempo Vitórias me darão E quem se levantou contra mim Envergonhado vai ficar